Goleiro natural do Oeste Catarinense se destaca no América Mineiro na disputa da Série A do Brasileirão. Olá, eu sou o João Vitor Araújo, jornalista do canal Ideal, e trago esse assunto para o nosso direto da redação, com o oferecimento de Ronald Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Então, o goleiro Matheus Pazinato é natural de concórdia aqui no Oeste Catarinense, e eu conversei com ele através de videochamada para conhecer um pouco mais sobre sua história. Eu lembro que, desde os quatro anos de idade, eu sempre quis ser goleiro. Eu fui muito específico e sempre quis ser goleiro. Eu lembro que, até um episódio, meu pai morava no interior de concórdia, na comunidade de 1º de setembro, e na nossa terra, terminava próximo do rio. E lá tinha dois arcos, que de vez em quando a família jogava bola lá. E até é engraçado essa história, que eu sempre quis ir no gol, em um desses jogos aí da família, e meu pai me colocou no gol. E ele, malandro, quando chegou na minha frente, fingiu que ia chutar, um chute muito forte. Eu me joguei com toda a minha força para um lado, e ele só parou a bola e jogou pelo outro. Aí eu falei assim, vai ser desse jeito então. Então, eu vou me tornar goleiro só para não tomar mais gol desse jeito. E aí foi assim, cara. Desde pequeno, desde meus 4 anos de idade, sempre quis ser goleiro. Sempre tinha um arco, que a gente pegava as madeiras ali na propriedade também, fazia os buracos e ficava ali no final do dia batendo bola também. Então, desde as lembranças que eu tenho, desde meus 4 anos de idade. É, eu comecei na escola do Canarim, ali de Concórdia, né? Eu fazia esse translado aí da comunidade ali do interior de Lima e Sistema, onde eu morava, até o centro, que eram 20 quilômetros, né? Era bem afastado. E o meu começo, né? Sempre teve ajuda de muitas pessoas, né? O primeiro clube que eu saí foi para a Camboriúense, né? Que hoje é o Camboriú. E com a ajuda do treinador da Escolinha, né? O Pedro Guimarães, que na época era treinador da Escolinha do Canarim, né? E aí as coisas foram acontecendo, né? Sabe, eu não sei dizer o certo, mas acredito que da minha geração ali de Concórdia, acho que eu sou o único que ainda estou jogando. Não sei se também sou o único ou não que conseguiu chegar numa Série A, jogar fora do país, jogar na Europa também, né? Então, assim, quando você para para pensar que aquele piazinho lá de 1º de setembro, né? Era baixinho, era gordinho, né? Jogava lá que era metido, está só no gol hoje, né? Está podendo ter essa carreira no futebol, isso é maravilhoso. Tem que agradecer muito a Deus, a família sempre, né? Acho que o momento interessante, até recentemente, foi esse jogo das oitavas contra a Copa do Brasil, contra o Internacional, né? Porque meu pai é colorado, né? Meu pai torce para o Inter, né? Então, acho que jogar contra o time de coração dele, né? Nós passarmos de fase nos pênaltis, né? Então, acho que foi marcante, né? A minha estrena profissional também, não tem como não lembrar, que foi na quarta divisão do estado de São Paulo. É o primeiro jogo na Europa também, lá em Portugal, né? É o primeiro jogo contra o Benfica também, né? Eu acho que, assim, são momentos muito interessantes, mas um dos grandes momentos que eu passei, né? Foi o título da Copa Paulista pelo 15 de Prascava, né? Até então, meu único título aqui na carreira, e eu pude ser protagonista pegando dois pênaltis na final, né? Então, são vários momentos, vários momentos bacanas. Ou o centésimo jogo pelo 15 de Prascava, a estreia no Sul-Americano aqui também, na primeira competição internacional. Então, assim, eu acho que são vários momentos que vão fazendo com que tudo se torne especial. E esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade. A estreia no Sul-Americano aqui também, na primeira competição internacional. Então, assim, eu acho que são vários momentos que...